Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar nossa segunda unidade à distância, certo? Através dessas aulas aí online, desses vídeos que eu tô sempre propondo pra vocês, né? Fazendo aí pra vocês durante todas as semanas, ok? Então, nós iremos iniciar essa nossa unidade com os esportes. Então, serão esportes de marca e precisão. Mais especificamente, nós iremos estudar durante essa unidade um pouco sobre o atletismo. E aí a gente vai conhecer sobre essas modalidades do atletismo, né? Sobre o que é o atletismo, certo? Então, vamos iniciar agora nosso conteúdo, vamos lá? O atletismo é um conjunto de esportes individuais com algumas modalidades, que são corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Todas essas modalidades fazem parte do atletismo. E lembrem, o atletismo é um esporte individual. E por que ele é individual, professor? Porque ele sempre é praticado, certo? Por uma pessoa. Claro, existem as disputas, um contra um, certo? Mas a prática de cada uma dessas modalidades é feita por apenas uma pessoa de cada vez. Ok? Ótimo. Então, e onde ele é praticado? Veja só, na maioria das vezes, o atletismo, qualquer uma dessas modalidades, ela é praticada em estádios. Estádios de futebol, aqueles campos enormes. Por quê? Porque precisa de espaço. Precisa de espaço, por exemplo, para arremessar um martelo. Vocês vão conhecer um pouco sobre isso também. Para arremessar um martelo, por exemplo, precisa de um espaço muito grande para que esse martelo, que é pesado, ele tanto não machuque ninguém e ele avance aí a uma certa distância, uma distância bem grande aí. Assim também como o dardo, né? Quando a gente vai lançar o dardo, que é um dardo bem grande, a gente precisa de espaço até para não machucar ninguém e ele chegar o mais longe possível aí. É bom a gente lembrar também um pouquinho da história, de como foi que surgiu o atletismo. Então, a gente vê que ele surgiu lá atrás, antes de Cristo, certo? Com os gregos ainda. E aí ele surgiu através dos Jogos Olímpicos. Vocês já ouviram falar em Jogos Olímpicos, em Olimpíadas, que existem até os dias de hoje, né? Então, dê uma pesquisada aí e vejam o que é e como é que funcionam aí os Jogos Olímpicos. E aí vocês vão ter uma noção bem legal do que é o atletismo, certo? Que esses Jogos Olímpicos, ele é um evento, o maior evento do mundo, ok? Que fala, que representa o atletismo. Então, vejam aí, assistam aí no YouTube para que vocês possam ter uma noção maior e para que vocês possam ver a magnitude, né? O tamanho do atletismo aí e a influência que ele tem dentro do esporte e dentro da vida de cada um que a pratica, né? Muitas pessoas aí que hoje em dia, que praticam o atletismo, algumas dessas modalidades, né? Muitas pessoas que saíram de vidas ruins e foram viver do esporte, né? Da prática do esporte, eram pessoas muitas vezes sem muitas condições, certo? E que estavam em mundos diferentes, né? Em um mundo ruim, que pensavam coisas ruins. E aí quando entra no esporte, começa dentro do atletismo principalmente, começa a pensar de uma forma diferente, começa a ver a vida de uma forma diferente e ajuda bastante muita gente, certo? Para que essas pessoas possam ser pessoas honradas, tá bom? Então vejam aí, vejam histórias de pessoas, de atletas, vejam como é que funciona o próprio atletismo dentro das Olimpíadas e aí vocês vão achar bem legal, certo? Além do conhecimento que vocês vão ter sobre esse esporte. E vocês viram aí que dentro dessas modalidades nós temos os lançamentos. E nós temos os lançamentos de martelo, lançamento de disco e lançamento de dardo. Deem uma pesquisada aí como é que funciona cada um. Lembrando que o lançamento de martelo, né? É um lançamento de um objeto pesado e que todos eles, né? Todos esses tipos de lançamento, martelo, disco e dardo, requer um espaço bem grande. Como eu falei para vocês, os estádios, né? Os estádios de futebol, de futebol americano, né? Que precisa de um espaço grande aí para poder ser arremessado. E lembrando também que sempre para fazer esses lançamentos, o atleta tem uma área delimitada para ele. Ou seja, ele não pode avançar para qualquer lugar e lançar o objeto, o martelo, o disco ou o dardo. Não. Ele tem que respeitar as regras, certo? E respeitar o limite aí que é imposto para ele. Então funciona dessa forma aí qualquer um desses lançamentos. O lançamento de disco é um disco, ok? Que de forma circular e também além do lançamento de dardo. Não é um dardo pequeno, não. É um dardo grande, certo? A depender aí se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas aí vocês vão perceber nos vídeos que vocês podem acompanhar, tá bom? E a gente vai fazer algumas atividades práticas aí para tentar chegar o mais próximo possível, né? Dessas atividades, desses lançamentos, certo? Então, lembrando que todo lançamento, a ideia é que ele chegue o mais longe possível. Quem conseguir chegar o mais longe possível, vence aí a modalidade, ok? A partida, no caso, tá bom? Então agora a gente vai para as nossas práticas aí dentro de casa, certo? Então prestem bem atenção aí nos materiais que vocês vão precisar. E em seguida, como será essa prática aí? Para as nossas atividades, nós iremos precisar de folhas de papel, papel comum, ok? Cadarço, cordão, barbante, um pedaço para marcar o local, né? Delimitar o local. E também pratinhos descartáveis. Eu coloquei pratinhos descartáveis, mas vejam só. Vocês podem também improvisar. Como, professor, peguem uma caixa de papelão, que seja um pouquinho mais grossa, e aí vocês podem fazer um círculo, certo? Fazer ela tipo um pratinho, para que a gente possa praticar aí o lançamento também de discos. Então, nossa prática vai começar da seguinte forma. Nesse primeiro momento, nós iremos precisar de um espaço aí. E quanto maior o espaço dentro da casa de vocês, melhor. E claro, sem obstáculos. Lembra que o espaço, ele não pode ter obstáculos, ok? Então vocês vão delimitar uma área para você mesmo, uma área pequena, que caiba a você aí, que você consiga se movimentar de uma forma, né? Que você consiga girar uma área pequena. E aí você vai fazer, nesse primeiro momento, o lançamento do papel amassado, da bolinha de papel, certo? E vai tentar jogar ela o mais longe possível. E lembrem sempre, todos esses momentos que a gente vai ter agora, dessas atividades, você pode estar desafiando aí alguém da sua casa, certo? Pode ser um irmãozinho seu, uma irmãzinha sua, um pai, a mãe, certo? Chama alguém aí para lhe ajudar, para você fazer esse desafio aí com ela, para ver quem consegue lançar aí a bolinha de papel o mais longe possível, tá bom? No segundo momento, a ideia é a mesma. Porém, você, ao invés de utilizar uma bolinha de papel, vocês vão produzir um aviãozinho de papel, aquele aviãozinho que a gente faz com a folhinha de papel, certo? E lembrem, existem várias formas de se fazer um aviãozinho de papel. E vocês vão fazer da forma que ele fique melhor de ser lançado, e que ele chegue o mais longe possível, ok? Ótimo, então aí você vai lançar o aviãozinho de papel e ver até onde ele chega. E pede para a pessoa que está com você também, que está sendo desafiada por você, jogar também o aviãozinho dele, e ele vai produzir o aviãozinho dele, certo? E joga também para ver quem é que chega aí mais distante com o aviãozinho. Nesse terceiro momento, vocês vão produzir aí o quê? O disco, o disco ele pode ser com pratinhos descartáveis, certo? Aqueles de aniversário, de festa. Ou também, como eu acabei de falar logo lá no início, na hora dos materiais. Podem recortar aí uma caixa de papelão e fazer um disco aí para vocês poderem lançar esse disco. E aí, no mesmo posicionamento, certo? Vejam que as atividades são bem simples. E no mesmo posicionamento, vocês vão lançar de acordo com o que eu vou fazer no vídeo aí para vocês. E lembrem, tem a atividade também escrita. E o que eu quero que vocês façam também em relação a essa atividade em nossa prática é refletir as dificuldades. Qual foi mais fácil? A bolinha de papel? Qual foi mais fácil? O aviãozinho? Ou o disco? Qual desses lançamentos que vocês fizeram, que a gente está enfatizando aí um pouquinho do atletismo, dentro dos lançamentos de atletismo, e qual foi desses lançamentos que vocês fizeram que foi mais fácil? Eu quero que vocês reflitam o porquê daquele que você achou mais fácil, o porquê dele ter sido o mais fácil de ser feito, certo? E lembrem, vejam os vídeos aí dos Jogos Olímpicos, do atletismo, certo? Praticado aí por atletas profissionais. E até tem atletismo dentro das escolas aí, né? Alguns alunos, assim como vocês, praticando dentro das escolas aí, que também é muito legal de vocês conhecerem, tá bom? E pra próxima aula nós iremos precisar de bexigas, como essa daqui, e também um balde, um balde que vocês têm aí em casa, ok? E um bom final de semana pra vocês, ótimos estudos, e fiquem com Deus. Valeu, um abraço pra todos. Tchau, tchau.